Olha só, gente, como tá ficando. Nossa, acho que vai ficar muito legal essa foto. Mas tá dando um trabalhão, vocês não tem noção. E aí, gente? Estamos aqui começando o vídeo do nosso quarto novo! No vídeo de hoje, eu resolvi assim, eu sempre penso em inovar os conteúdos aqui do canal. Tem que fazer coisinhas diferentes, coisinhas novas, né? Até porque quando eu começo a fazer muitas coisas, o povo copia, né? Então eu troco pra vocês uma coisinha nova pra vocês que eu pensei na minha cabeça. E eu não sei se vai dar certo ou não, basta você comentar aqui embaixo, você deixar muito like, que a gente pode fazer isso ser um quadro aqui no canal. O que eu tava pensando, basicamente? Gente, vocês sabem, né, que a plataforma... O Instagram... Nossa, que profissional fala desse jeito. Mas o Instagram é uma rede social meio viciante. Isso é pura verdade. É uma rede social poêmica. É uma rede social, às vezes, apelativa. É uma rede social que a gente consome conteúdo meio maquiado, né? Por quê, gente? Porque o Instagram a gente vê muitas coisas da vida perfeita das pessoas, né? Até eu sinto que o Instagram é uma coisa assim, muito padrãozinho. Tipo, o YouTube a gente consegue mostrar, eu consigo mais mostrar pra vocês realidades, verdades. Mas eu acho que o Instagram é um pouco mais fechado, uma coisa um pouco mais, assim... Maquiada mesmo. E isso é uma coisa meio complicada. Mas no vídeo de hoje eu vou fazer um super desafio, que é um teste. Porque eu fiquei uma semana testando o Instagram. Vou mostrar pra vocês esses resultados. Porque eu fui testando... Como assim pra você ir testando, né? Assim, gente, eu peguei e fiz várias e várias fotos de estilos diferentes. Um é padrão muito diferente da outra. E a gente vai realmente ver que tipo de foto dá mais curtida. Curtida. A palavra curtida é uma palavra que dói. Porque, assim, quem não é hoje em dia presa à curtida... É muito difícil ter uma pessoa que não seja presa à curtida, sabe? Por exemplo, eu que trabalho nesse meio, né? Eu dependo muito das curtidas pra foto entregar pra mais pessoas, sabe? Então, assim, não é só as curtidas. Claro que as curtidas também importam, mas... Se não tem curtidas, a foto não entregou pra tantas pessoas. A mensagem que eu quis passar não entregou pra tantas pessoas. E é uma coisa que vocês sempre me perguntam, principalmente por direct no Instagram. Fran, como é que você tem tantas curtidas? Blá, 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 blá. Curtidas, basicamente, é uma junção de coisas. Principalmente eu que trabalho com isso. Você postar fotos legais, umas fotos caprichadas, umas fotos bem pensadas, fotos diferentonas, que fogem do comum. E também tem aqui, ó, junta aqui, ó, um outro fato, que é você ser legal com as pessoas. Você ter as pessoas como suas amigas, você... As pessoas gostarem de você e você ter carisma. Porque, assim, tem muitas meninas no Instagram, por exemplo, que, sei lá, elas fazem viagens incríveis. Elas têm muito dinheiro, elas postam fotos incríveis, mas não têm curtida. Porque elas não têm o carinho das pessoas. Vocês entendem? E eu postei fotos muito bem pensadas, muito diferentes todas umas das outras, porque a gente vai realmente testar o que tem mais curtida e o que não tem curtida no Instagram. E no final do vídeo, eu vou postar uma foto que eu nunca postaria. Porque a gente vai testar pra ver quantas curtidas vai ter essa foto também. Então vem com Fran, que é sucesso! Uuuu! Gente, esse é o Instagram. 5 milhões e 500 mil seguidores. Se você ainda não me segue, faça parte pra essa família. Eu sou muito, muito cuidadosa, ó, pra vocês verem aqui, ó. Ah, qual é a minha foto com mais curtida? É essa daqui, ó, que eu postei esse ano. Que é uma montagem, entendeu, de cabelo curto. Não imaginava que ia ter tantas curtidas nessa foto. Mais de um milhão. E vocês realmente acham que vocês querem muito que eu corte o cabelo. Não é comenta aqui embaixo o que é legal, não. Que a segunda é essa daqui. É essa daqui com as meninas. Porque biquíni é uma coisa que dá curtida. Que ano não, as pessoas gostam de ver, né, fotos de biquíni. Vamos lá pro teste. A primeira foto desse desafio que eu pensei foi fazer uma foto bem fofinha. Uma pegada rosinha com chiclete. Então eu passei o dia fazendo uma make. Até postei no Instagram tutorialzinho. Gente, eu acho que esse foi o melhor babyliss que eu já fiz na minha vida. Eu amei esse babyliss que eu fiz aqui o rabinho aqui em cima. E vou explicar pra vocês. O dia tá bem nublado. Primeira foto a gente vai apelar pro fundo branco. A gente vai ver como que vai funcionar o fundo branco. Eu me vesti no cabelo, fiquei horas, fiz essa make. Demorou uma hora e meia pra fazer a make. Uma hora e meia pra fazer o cabelo. Então eu estou a tarde inteira focada nisso. Então essa foto vai ter que valer muito, muito a pena. Olha só, tô aqui postando a foto. Aí eu penso na legenda. Aí eu vou fazer assim. Vamos conferir a foto. É essa mesmo. 3, 2, 1 e compartilhar. Ai, Mika! Vamos ver então o que vocês vão achar dessa foto. Gente, acabou de escolar um cílio meu aqui. Mas eu tinha que mostrar aqui pra vocês, ó. Eu coloquei aqui na janela do banheiro da minha mãe. E posicionei o celular aqui. Coloquei o computador de 10 segundos. E vim aqui fazer a foto. E aí, gente, o resultado da foto foi esse daí. E aí eu tive que dar um jeito na edição. Foi assim, um pouco trabalhoso. E vamos ver aqui quantas curtidas deu na foto. 625 mil curtidas deu a foto. Só foi uma legenda de fofinho. E caraca, realmente, essa foto foi muito, muito bem. Desse primeiro dia do nosso desafio. Eu acredito que é porque eu tava maquiadona. O chiclete também ajudou. A pegada rosinha. Se vocês gostam muito dessa pegada fofinha. O fundo bem claro no Facetune, eu clarei muito. O chiclete, eu fiz no Photoshop. Eu não sei fazer bola de chiclete. Mas o cabelo volumoso, sabe? E o fundo clean. O fundo bem claro. 625 mil curtidas pra mim é um número muito maravilhoso. Muito ok, sabe? É um número que realmente... Mostra que realmente a foto entregou pra muitos de vocês. E que vocês gostaram muito dessa foto. Muito, muito mesmo. Então eu acho que o primeiro dia do nosso desafio, a gente foi bem. A segunda foto, eu pensei em fazer uma coisa assim. Uma coisa que dá muito certo é postar montagens. Olha só, tipo essa foto aqui, ó. A minha do antes e depois. Quando eu fiz o meu ensaio de 15 anos. A minha versão 2.0. Essa foto deu muita curtida. Porque vocês gostam muito, assim. Eu percebo que as pessoas gostam muito de ver esse conteúdo de montagem, sabe? Montagem de antes e depois. Como, sem maquiagem. E foi daí do com, sem maquiagem. Que eu pensei em fazer essa foto. Eu tinha uma selfie que estava me favorecendo sem maquiagem. Porque é difícil. Assim, as pessoas falam assim. Fran, você é bem mais bonita sem maquiagem. E eu falo... Fiz uma montagem. Fiz uma maquiagem só pra essa foto. Coloquei pra encher bem a tela. Porque normalmente fotos assim, ó. Retangulares, dão mais curtidas. Porque enche a tela da pessoa que tá vendo. Bom, gente. Olha só. Fiz uma make que super me favorece. Essa é a minha make preferida. Eu acho que da vida. Muitos cílios, né? Um cilhão assim, grandão. Delineado. E o batom vermelho. Olha só. Agora eu vou fazer aquela foto do antes e depois com a maquiagem. Então vem comigo, amiga. Vem comigo. Então, gente. Já editei a foto. E vou postar aqui pra vocês. Aqui eu tirei a maquiagem. Pra deixar a pele respirando. Olha só. Fiz aqui o antes e depois. Posicionei bem certinho na foto. Eu gosto de pegar aqui, ó. E deixar mais nítido. Vocês fazem isso também? Aqui, ó. Aumenta. Um ou dois, assim. Parece que dá um toque, sabe? E bora postar. Um, dois, três e vai. E, amiga. Deu sim. Muita curtida. 528 mil. É um número, tipo assim, maravilhoso. Deu uma foto que funcionou muito. Porque as pessoas interagem nos comentários também. Se preferem com maquiagem e maquiagem dos dois jeitos. Sem nenhum jeito. Sabe? Aí, olha só. Outra foto que eu pensei, amiga. Uma foto que é um teste. Na verdade, eu já sabia meio que o resultado. Mas eu queria muito fazer esse tipo de teste. Que é a foto de look. Normalmente, no meu Instagram. Não sei se é vocês que não gostam. Ou se, tipo, das minhas amigas também. Mas vocês que me seguem. Não gostam de foto de look. É uma coisa que eu já percebi. Tipo, outras fotos de looks que eu já postei. Tipo, não sei por que não vai. Mas aí eu pensei assim. Como que eu vou fazer uma foto de look? Uma coisa que alcança mais pessoas. Aí eu pensei assim. Vamos num cenário que engaja muito. Que é o quê? Mercado. Então eu fui lá, me arrumei. Fingei que eu tava, tipo, no minute time. E fui no mercado só pra fazer essa foto. Todo mundo ficou me olhando. Foi bem vergonhoso. Gente, coloquei um look aqui, ó. Pro nosso terceiro dia. Então, eu tô com um muletonzão e tal. É um look que eu gosto muito, muito, muito. Eu acho muito meu estilo. Vou nessa e tal. E tênis. E... Só que aí eu pensei assim. Fazer uma foto pegada no mercado. Porque tá muito, tipo, look de domingo, sabe? Não comprar coisa. Então eu vou lá e vamos ver se você vai engajar essa foto, né? Vamos ver se vocês vão gostar. Espero que sim. Mas então eu fiz essa foto aqui, ó. Me achando que eu tava pegando doce. Na verdade, já guardei o doce. Meu pai comprei os doces, tá? E deu 478 mil curtidas. Deu um pouco menos do que a média de curtidas que eu tenho nas fotos. Até que foi ok. Se eu fosse... Eu acho que se não fosse em mercado, não ia ter tantas curtidas não, sabe? Então eu sei que vocês adoram cenários assim, McDonald's. Cenários tipo... Esse cenário é diferente, sabe? Tipo, mais street, mais destroyed, sabe? A próxima foto que eu pensei, gente, é uma coisa que dá muito certo. Que é foto o quê? Foto de close, né? Foto bem perto. Olha só. Essa daqui, ó. Que eu postei em agosto. Teve 534 mil curtidas. Que é um número maravilhoso na época. Não tinha nem 4 milhões de seguidores. Aí eu resolvi fazer uma foto que eu nunca tinha feito. Que é, tipo, sem cílios puxiço. Com uma pegada mais natural. E aí eu dei um jeito pra fazer essa maquiagem e pra fazer uma foto bem de perto. Gente, fiz série das fakes. Eu sei que estão bem, bem fakes. Mas aí eu acho que eu vou conseguir arrumar na foto. Foto as fotos, bem close. Olha só. Eu fiz muitas e muitas e muitas e muitas e muitas. Agora eu vou passar pro celular, vou tirar essa maquiagem. E eu vou dar uma editadinha pra ver se alguma vai ficar legal. Olha só o resultado da foto. Depois, assim, de milagre. Na edição, ó. Eu dei uma amenizada nas sardas porque tava muito fake aquelas. E bora postar, amiga. Bom, vamos lá e postar. Bom, gente. Essa foto aqui, obviamente, teve, assim, uma edição nessa foto, tá? Fostos de perto, assim, ninguém é perfeito assim. Existem poros, tá? As sardinhas não ficaram tão perfeitas assim. Virei de lado porque era uma coisa diferente. E deu 488 mil curtidas. Na verdade, não sou ingrata por essas curtidas aqui. Porque é 488 mil pessoas, né? Muita gente. Mas eu imaginava que essa foto ia bater mais pessoas. E aí, gente? Aí que vai a foto mais trabalhosa da minha vida. Não, eu tenho outras fotos trabalhosas, mas essa deu trabalho. Eu fiz essa foto aqui, ó. Deitada no chão, com o coração, assim, feito de rosas. E vocês curtiram muito essa foto, né? E aí, eu me inspirei pra fazer uma asa de girassóis. Gente, vocês não têm noção, porque não é época de girassóis. Do trabalho que deu pra encomendar essas flores. Eu encomendei 60 flores. Cada girassói custa muito caro. Então, eu gastei uma grana. Sério, eu gastei muito caro. Aí, chegou. E aí, não achavam, né? Os girassóis, não tinha girassóis. Demorou, tipo, uns 10 dias pra chegar aqui em casa, sabe? Era pra fazer essa foto no primeiro dia do desafio. Mas, enfim, acabou sendo no último. Olha, eu fiz uma make amarela, porque eu quero bem uma pegada de girassóis. E a gente vai fazer a foto pra testar, pra ver como que vai a reação de vocês com foto com flor. Inclusive, gente, eu postei essa make lá no meu Instagram, tá? O tutorial dessa make. Se você quiser aprender essa make, você vai aqui, ó, no meu feed. E confere o tutorial completo. E vamos lá, amiga. Olha só quantos girassóis aqui. Coisa mais linda. Ai, meu Deus, eu tô apaixonada. Acho que a foto vai ficar muito legal. Olha só, gente, como tá ficando. Nossa, acho que vai ficar muito legal essa foto. Mas tá dando um trabalhão. Vocês não têm noção. Olha só como ficou a nossa asa. E eu já mostro pra vocês. Gente, tirei a maquiagem. E agora, ó, editei a foto com muito carinho. Ficou incrível. Quem vê assim, não imagina o trabalho que deu pra fazer essa foto. Mas, gente, eu fiquei... Eu e minha mãe, a gente ficou mais de uma hora pra fazer. E pra cortar e pra ajeitar e tudo. E agora, então, amiga, eu vou postar. Vamos lá e compartilhar. Postada a fotinha. E vamos ver o que vocês vão achar. E aí, o resultado foi esse daí. Que foi, eu acho que é a foto que ganhou no nosso vídeo. 765 mil curtidas, gente. É muita gente. Eu fico até chocada, impressionada. E, nossa, eu tô ficando sem voz. Mas, nossa, eu tô ficando sem voz. Realmente. A foto realmente tá muito linda. Tá muito fofa. Deu muito trabalho. E realmente foi uma foto que chamou muita atenção. Ó, tem 18 mil comentários. E agora, no último dia... Ai, amiga. Eu vou catar aqui no meu celular uma foto bem zoada pra postar pra vocês no Instagram. Uma foto que eu nunca postaria. Mas uma foto que tenha sentimento, que tenha carinho, que tenha afeto. Porque eu tenho uma mensagem pra postar pra vocês no final. Mas, olha só, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Rumo aos 7 milhões, desde já. Deixa muito, muito like nesse vídeo. Não deixa de dar o like, amiga. Porque o like é muito importante. Então, vamos fazer esse teste, finalmente. Vamos lá, amiga. Gente, chegou a hora, então, do último dia do nosso desafio. Que eu procrastinei, procrastinei, procrastinei. Mas agora é a hora de postar no Instagram uma foto que eu jamais na minha vida postaria. Uma foto sem edição. Uma foto sem maquiagem. Sem, tipo, nada de maquiagem. Sem iluminação boa. Mas uma foto, tipo, muito verdadeira. Vamos dizer assim. Muito, assim, sem filtro mesmo. Mas eu tô com o meu cachorro, que eu sou doida pelo meu cachorro. Que é essa foto aí. Vou postar agora. Vamos ver quantas curtidas vai dar. Ó, aqui a foto. Já pensei na legenda. Ai, meu Deus, tô procrastinando tanto pra postar essa foto. Mas calma, Francine. Ai, meu Deus, que medo. Vamos lá. Um, dois, três e vai. 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 Ai, que vergonha. Gente, eu estou aqui com o olho vermelho. Eu tô aqui com uma cara de sono e tal. Porque eu estou cansadinha, tá? Mas não é nada demais. Mas eu queria muito falar com vocês sobre o porquê que eu fiz esse vídeo. Bom, gente, eu fui ver a foto aqui. Depois de cinco horas postadas. E deu metade da metade da metade de curtidas que teria dado uma foto que teve superprodução igual as outras desse vídeo. E por que eu fiz esse desafio? Porque eu sabia que essa foto não ia ter curtida. Mesmo a foto sendo linda. Mesmo a foto sendo muita fofa. Passando muita verdade, né? Mas por que a foto não teve curtida? Você sabe? E é muito engraçado porque as pessoas... Muitos pais, muitas meninas vêm começar assim, me xingar, me esculachar. Já vieram até pessoalmente falar. Ai, você é muito fútil. Você é muito superficial. Você mostra a vida perfeita. Só que é engraçado que o conteúdo de vida real, como essa foto aqui, não é o conteúdo que vocês querem consumir. Então por que tem gente, você aí, que é hater, que critica, ou que até já pensou isso indiretamente? Por que você fala, ai, por que as influenciadoras passam a vida perfeita e tal, se você não quer consumir conteúdo de vida real? Eu, como uma pessoa que influencia, influenciadora, que eu fico um pouco... Eu acho muito chique falar influenciadora, eu invito falar. Eu gosto muito, sou muito feliz de mostrar a vida perfeita pra vocês. Porque ninguém quer ver as dores que você passou, o trabalho que teve, todo o esforço por trás. Então, eu não fico aqui reclamando pra vocês, eu não fico aqui, tipo, ai, debochando pra vocês. Eu só mostro, pô, conteúdos legais, conteúdos que deram muito trabalho, mas não fico mostrando todas as desgraças, os estresse do dia a dia, as minhas fraquezas do dia a dia, porque vocês não querem ver. Porque todo mundo tem problemas, todo mundo tem just wins. Isso que eu comecei a aprender, sabe? Que a gente não pode julgar o outro, falar que a vida do vizinho é mais fácil, todo mundo tem as suas dores. Por mais que seja grande ou pequeno, o tamanho do problema, todo mundo tem as suas dores. Então, a minha missão na internet não é passar coisas ruins. Eu não sou uma pessoa ruim, você não é uma pessoa ruim. Mas a minha missão é te distrair no meio do seu dia, dos seus problemas, sabe? Se distrair, às vezes, sei lá, com um problema na escola, com a sua família, namorado. E eu quero fazer conteúdo pra fazer você se distrair, pra tirar um sorriso do seu rosto, pra te incentivar a correr atrás dos seus sonhos, sabe? Então, sim, fazer foto super produzida no Instagram é o que mais me faz feliz. Eu nunca mais postaria uma foto assim como eu postei. Mas é só pra falar sobre isso, sabe? Que é uma carga muito grande que a gente tem. Muitas meninas me acompanham, me assistem. E seria muito injusto se eu nunca explicasse pra vocês o porquê que meu conteúdo é assim, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse desafio, gente. Um beijo. Agora eu vou nanar e até a próxima. Tchau!